Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos tratar desta equação exponencial, aparentemente simples, mas ela vai exigir um conhecimento bem profundo de matemática. Inclusive, teremos que aplicar o dispositivo de Brioch-Ruffini para resolver esta equação. Então, para dar início, eu vou deixar alguma coisa de comum deste termo e deste termo. Vamos destacar e fazer aparecer. Eu coloco 4 elevado a x, não fiz nada aqui ainda, mas este aqui que tem um detalhe. O detalhe está aqui nesta propriedade. Eu tenho a elevado a np e 13 vezes x, um produto, e eu posso escrever deste jeito aqui, colocando um dos dois do lado de fora. E eu vou optar por escrever o 4 elevado a x, eu vou deixar pelo lado de dentro, e o 3 eu vou colocar pelo lado de fora, aqui, 3. Desta forma, eu consigo deixar alguma coisa de comum com este e este aqui, 4 elevado a x, igual a 10. O próximo passo, então, que eu vou dar, é trocar o 4 elevado a x por algo mais simples, eu vou chamar de y. Aí está, então, este 4 elevado a x, eu vou botar y no lugar dele, mais, e este 4 elevado a x é y elevado ao cubo. E o 10, eu já vou passar pelo lado de cá, menos 10, igual a nada, não ficou nada do outro lado. E aí está, então, temos uma equação terceiro grau, colocando y elevado a 3 em ordem decrescente, de acordo com o grau da potência, y, este aqui, e menos o 10, igual a zero. Então, para nós, determinadas raízes, eu tenho que conhecer uma delas para usar a biorrufine. E como é que eu faço para descobrir uma possível raiz? Eu tenho o número 1 aqui na frente, vou chamar de p os divisores desse 1, mais ou menos 1, divisores de 1, só estes aí. Já este aqui eu vou chamar de q, os divisores da parcela independente aqui. Os divisores de 10, de menos 10, seria mais ou menos 1, vírgula. Depois, o outro divisor é mais ou menos 2. E aí estão os divisores do 10, que é o termo independente. Então, pega a maior potência, vê os divisores do coeficiente da maior potência, e depois o termo independente. E agora, o passo seguinte é comparar o q, que é este aqui, sobre o p. Faz a divisão. Quando aqui é mais ou menos 1, é só copiar o q de novo. Por quê? Porque mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 fica mais ou menos 1, ficou igual. Dividindo este também vai ficar igual, mais ou menos 2. E aí estão as possíveis raízes desta equação de terceiro grau. Vou ter que testar uma a uma. Começando, então, pelo 1. y igual a 1. Testando esta raiz. Se é que é raiz, né? 1 elevado ao cubo é 1. Mais 1, o próprio 1, menos 10. Isso é diferente de zero, não vai dar o zero que está ali. Então, este aqui, o 1, não é raiz. Então, vou fazer assim, não é raiz. Pronto, esquece. Depois vem o y igual a menos 1. Novamente, menos 1 elevado ao cubo fica o próprio, menos 1. Depois, menos 1 e o menos 10. Diferente de zero. Então, o y igual a 1 também, não é raiz. O próximo que eu vou testar é 2. y igual a 2. Vamos botar aqui embaixo. y igual a 2. 2 elevado ao cubo, colocando este 2 lá dentro do y. Mais 2, menos 10, igual a zero. 2 elevado ao cubo é 8. Então, botando 8. Mais 2, menos 10, igual a zero. Ah, vai dar certo, ó. Vai dar zero igual a zero. Então, 2 é uma das raízes. Já achamos uma raiz com certeza. Este aqui. Então, não precisaremos mais testar outros. Esta aqui é uma raiz. E agora, podemos aplicar o dispositivo de Brio Rufini. Então, o que eu vou fazer agora é uma linha divisória aqui. E vou continuar o nosso cálculo aqui em cima. Para isso, eu vou reproduzir a equação que está aqui, ó. Vou reproduzir ela aqui em cima. y ao cubo, mas só que eu vou fazer uma coisa. y ao cubo, está faltando o y ao quadrado. Mas, então, quando está faltando, a gente completa. Quando for Brio Rufini, tem que completar com zero y ao quadrado. As parcelas que estiverem faltando, eu vou completando, ó. A próxima, depois do y ao quadrado, é o próprio y que está aqui, que é 1. Mais 1y, aí tem, está presente. Menos 10, igual a zero. Está aí, então. Sempre completa as lacunas que estão faltando. Fazendo um chiqueirinho de Brio Rufini. y ao cubo. E eu coloco os coeficientes aqui, 1. Esse aqui, 0, viu? Por isso que tem que completar. Agora, eu sei que tem 0, tem 1 e tem menos 10. A raiz que nós achamos seria 2. Aí está. E eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir de y ao cubo para y ao quadrado. Então, a equação vai ficar com essa raiz a menos, e aí eu posso usar báscara. Também lembrando que aqui, no final, tem que dar 0. Tem que dar 0 porque o 2 é raiz. E quando é raiz, aqui é o resto, e o resto dá 0. Então, baixando este 1 aqui, começando, né? Depois multiplica 2 vezes 1, 2. Então, coloca aqui e soma. 0 mais 2, 2. Daí, multiplica 2 vezes 2, 4. Daí, 4 mais 1, soma 5. Multiplica, sempre multiplicando, 2 vezes 5, 10. 10 menos o 10, 0. Ó, deu 0 mesmo, como eu tinha dito. Então, tinha que dar 0 aqui porque é a raiz. Então, agora é y2, eu tenho aqui 1, que é isso aqui. y ao quadrado, mais 2y, mais 5, igual a 0. Usando a fórmula de Bhaskara aqui, já coloquei aqui a equação padrão. Na frente, o x ao quadrado tem o A. E assim fica fácil de ver quem é o A. O B é 2 e o C é o 5. Por que eu preciso disso? Porque na fórmula de Bhaskara aqui, ó, tem que substituir menos B, o B é 2. Então, fica menos 2, mais ou menos raiz de B ao quadrado. Isso aqui, o B é 2, fica 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, vezes o 5, que é o C. Feito isso, tem ainda embaixo 2, que multiplica o A, que é 1. E agora, respondendo isso aqui, vai dar menos 4, mais ou menos raiz de 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 5, 20. Vai dar raiz de termo negativo. E se deu negativo aqui, ó, menos 4, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2. Raiz de número negativo não existe no campo dos reais. Então, portanto, eu estou procurando outras duas raízes inexistentes no campo dos reais. Então, ignora isso aqui. E fico só com aquela única raiz, que é y igual a 2. Aqui está. Mas o y igual a 2 aqui não é o que eu quero. Deixa eu botar aqui. y igual a 2. Não é isso que eu quero. Eu quero um x. E a relação do y e o x está aqui. Então, eu posso transferir para cá, que 4 elevado a x é igual a y. Nosso y é conhecido, é 2. Então, 4 elevado a x igual a 2. E aí, fatorando isso aqui, eu posso escrever com 2, 2x igual a 2 elevado a 1. Posso cortar este com este e terei que 2x igual a 1. Então, a resposta é x igual a 1 sobre 2. Aí está o resultado final, então. Antes de terminar este vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo para que vocês tentem resolver. E a resposta deste exercício estará na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos de matemática e física que estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a estes cursos também estará disponível na descrição deste vídeo.